O ano de 2015 está extremamente desafiador no Brasil. As empresas estão reorganizando os seus orçamentos de TI. Essa é uma realidade também na América Latina? O mercado corporativo está pensando mais para fazer as suas compras? A gente tem dois fenômenos que estão acontecendo. Um mundial e o outro, que eu digo, a América Latina mais impactada no Brasil, que estão mudando a tendência e estão mudando como as empresas estão trabalhando com tecnologia. Se você pega o primeiro dele, é a transformação da nuvem. A nuvem está trazendo para as empresas uma realidade de usar a tecnologia completamente diferente de como ele usava no passado. O que é isso? Você conseguir usar a tecnologia para rodar os seus sistemas corporativos tradicionais, um RP, uma base de dados, e ao mesmo tempo conseguir usar aquela tecnologia ou aquele ambiente de informática para rodar sistemas que estão em uma arquitetura completamente diferente, como, por exemplo, uma solução de Big Data, onde a arquitetura tecnológica, para você conseguir analisar dados em uma velocidade muito grande, em uma quantidade muito grande de dados, é completamente diferente de uma arquitetura, por exemplo, de você rodar um RP. Essa transformação está impactando qualquer empresa, de qualquer tamanho, em qualquer lugar do mundo. Vindo para o mercado latino-americano, nós temos uma realidade um pouco diferente, não com relação à tecnologia, mas com relação a acelerar esse processo de transformação. Por quê? Hoje, pega o mercado brasileiro com a retração, com a situação econômica que nós estamos, as empresas têm que mudar. Aquela necessidade, quando você está voando a 33 mil pés de altitude, com resultados, batendo recorde de resultados a cada trimestre ou a cada mês, você fala, não, não mexe no time que está funcionando, no time que está jogando bem, que está ganhando. Quando o mercado muda, você fala, não, agora é a hora de mexer, agora é a hora de modernizar, agora é a hora de pegar a tecnologia e transformar a tecnologia como agente de negócio, e não simplesmente um ambiente que eu mantenho os meus sistemas funcionando, as luzes acessas. Essa realidade acontece no Brasil, de forma diferente em outros países da América Latina, por exemplo, temos a Colômbia, temos o México, que tem uma taxa de crescimento bastante grande, comparado com o que a gente está enfrentando no Brasil, mas elas têm a mesma velocidade e a mesma necessidade de modernização. Então, eu vejo que o mundo está se transformando e a América Latina, e o Brasil principalmente, está aproveitando o momento atual para se transformar de maneira mais rápida. Nesse cenário, as empresas estão realmente achando, tem a questão da nuvem que mudou a compra de equipamentos de TI. As áreas de TI se mantêm como sendo uma unidade das empresas, ou as corporações já começam a enxergar, e aí eu estou falando de América Latina, que é possível deixar fora do seu olhar, mas mantendo um controle. Porque eu fico imaginando, a Dell é uma empresa que foi conhecida como P6, quer dizer, qual é o trabalho que vocês fazem para vocês se mostrarem como fornecedora corporativa, de vocês estarem oferecendo hardware e software? Há 30 anos atrás, nós transformamos a indústria de PCs, com um modelo de negócio muito focado na visão do cliente. O cliente diz o que ele quer e a gente transforma, monta o PC e entrega o PC para aquele cliente. A mesma situação está acontecendo dentro do data center. E nós subimos da camada só de hardware, colocando a capacidade de software para gerenciamento ou para virtualização desses ambientes, junto com a camada de software. Hoje nós vendemos, por exemplo, nuvem privada em uma caixinha ou em um pacote, como uma solução que você pode colocar na casa do cliente, instalar e que está rodando, está no ar, de forma instantânea. Porque nós combinamos a capacidade de hardware com a capacidade de software, que seja de uma empresa parceira como a Microsoft, com o Azure in the Box, que seja com a empresa como a VMware, com a solução de virtualização com a VMware, que seja com a empresa como a Nutanix, que tem uma solução de virtualização de storage, um storage baseado em software, onde nós já empacotamos e temos essa solução disponível hoje, rodando em hardware Dell, em servidores Dell, com a capacidade de disco rígido dentro do servidor, que faz com que seja uma solução convergente. A mesma ideia de 30 anos, de olhar para o cliente e dar a solução que ele quer, nós estamos fazendo para o data center agora. Nós temos uma visão muito interessante, que é o seguinte, a nuvem não tem volta, só que a nuvem não vai ser simplesmente uma nuvem pública ou simplesmente uma nuvem privada. As empresas vão usar as capacidades e os benefícios de uma nuvem pública e uma nuvem privada de forma integrada. Nós chamamos da nuvem híbrida. E nós temos capacidades na Dell hoje, não só na parte de hardware, como na parte de software, de orquestração, de gerenciamento de nuvens híbridas, para que o cliente coloque os seus workloads, os seus sistemas, as suas capacidades de computação na nuvem pública ou na nuvem privada, de acordo com o que for mais barato, de acordo com o que for mais eficiente. Nessa estratégia que entra o open source, o fato da Dell estar tão à frente dessa questão do open source, isso ajuda nesse novo modelo de negócio? Ajuda. Ajuda no seguinte sentido, nós abraçamos o que a gente chama de data center baseado em software. Aqui no nosso stand, por exemplo, nós temos soluções de networking, onde rodam os nossos switches, eles rodam com o sistema operacional da Dell, rodam com o sistema operacional de mercado, como os Big Switch, qualquer outro sistema de mercado que tenha capacidade de rodar em equipamentos diferentes. A mesma solução nós fizemos com o storage, uma solução com a VMware do EvoRail, uma solução com a Nutanix, com a solução XC, que é uma solução de storage baseado em software rodando em servidores Dell, com a Microsoft, com o Space e outras soluções a mais de mercado. Essa visão dá a opção para o cliente de escolher o tipo de software que ele necessita, por exemplo, com a solução de Big Data, com Cloudera, uma implementação de Cloudera, uma solução de SAP HANA, tudo isso com a melhor performance possível e uma capacidade de suporte integrada de hardware e software. A nossa visão desde a época do PC é eu olho do cliente para dentro da Dell. Eu nunca vou chegar para um cliente e dizer a solução sua é essa porque é essa que eu tenho. Eu vou pegar as melhores soluções de mercado, ter a melhor eficiência da combinação hardware e software e oferecer para o meu cliente, mas sempre na visão de data center do futuro. E para nós, data center do futuro é uma nuvem híbrida onde você vai tirar o melhor proveito das capacidades locais, das capacidades em uma nuvem pública, de acordo com o custo, de acordo com condições de telecomunicações. Tem locais no Brasil ou fora do Brasil que você não pode se depender simplesmente de uma nuvem pública. Então, essa combinação é a nossa visão de futuro de data center. A Dell mantém a estratégia de não entrar na nuvem pública para concorrer com seus parceiros. É verdade. Além de não entrar, nós criamos capacidades de software de gerenciar a nuvem híbrida para que a gente consiga conectar as implementações de nuvem privada, que nós fazemos em vários clientes, já fazemos há um bom tempo, com capacidades de nuvem pública, que seja com a Microsoft, que seja com a Amazon ou qualquer outro provedor local que seja parceiro da Dell na integração dessas duas capacidades. Eu sei que é muito cedo, eu sei que é muito preliminar, mas como que o mercado corporativo está reagindo à aquisição da EMC pela Dell? Você olhando da visão do cliente, é uma combinação perfeita. Nós, Dell, temos capacidades em mercado, chamamos de mercado de empresas médias e pequenas, onde nós somos líderes de oferecer solução de storage e solução de servidores. Nós temos agora, no nosso portfólio de servidores, capacidades que são tão poderosas como qualquer mainframe ou qualquer supercomputador em grandes corporações e somamos a isso, quando a operação seja concluída, capacidades de uma empresa que é líder de grandes empresas como a EMC. Além de todas as outras empresas dentro do portfólio da EMC, não somente a parte de storage. Então, olhando pelo lado do cliente, é uma combinação perfeita, é uma combinação que traz valor para o cliente, olhando a nova Dell como uma empresa líder de posicionamento para a data center no futuro.